Bom, voltando aqui, então, para calcular a raiz quadrada de um número pode ser interpretado como calcular a medida do lado do quadrado cuja área for fornecida. Qual a medida do lado do quadrado cuja área é 16? Então, nós temos que a área do quadrado é igual a L vezes 0, por isso que a gente escreve L elevado ao quadrado. Então, se a gente quer saber a medida do lado e tem a medida na área, o que a gente pode escrever? A área aqui é 16, não é? Então, 16 é igual a L ao quadrado. Então, a gente pode escrever L, a operação inversa da potência é a raiz, então, o lado vai ser igual a raiz de 16, então, o lado vai ser 4. Então, aqui é centímetros, não fala se é centímetros ou metros, mas se tiver escrito, vocês colocam. Se fosse metros, vocês colocariam aqui 4E. Então, sempre que aparecer o valor da área, para achar o lado, vocês vão achar a raiz desse número. Então, aqui no caso, a área era 16, então, vai achar a raiz de 16, que daí vai encontrar que é 4. Então, o lado desse quadrado mede 4 centímetros ou metros, dependendo do que tiver escrito no exercício. Qual a medida do lado de um quadrado cuja área é 49? A mesma coisa. Vai extrair a raiz de 49, e a gente vai achar que o lado desse quadrado é 7, tá? Então, essa daqui é a fórmula para achar a área do quadrado. Calcule as raízes quadradas em cada caso. Então, aqui tem todas as raízes para vocês acharem, algumas, né? Se tiver dúvida, vai na tabelinha lá na página anterior, que também tem, pode ajudar vocês. Só lembrando aqui, ó, o número vezes ele mesmo que dá 36, coloca o resultado na frente. O número vezes ele mesmo que dá 81, coloca o resultado na frente e assim por diante. Um galpão tem uma forma de um quadrado de 324 metros quadrados. Qual a medida do lado desse galpão? É aquele que eu acabei de explicar. Então, a área igual a L elevado ao quadrado. A área, ele está falando, ó, 324. Então, eu vou escrever L igual a raiz quadrada de 324. Aí, vocês vão achar um número vezes ele mesmo que dá 324. E essa vai ser a medida do lado do quadrado. Então, vai ser L igual a tantos metros, tá? Acha lá que número vezes ele mesmo dá 324. Em uma aula de matemática, a professora lançou o seguinte desafio. Pensei no número natural, cujo quadrado é 225. Então, é a mesma coisa, ó. Então, na 67, opa, 67, não 62, 67, vocês vão achar a raiz quadrada de 67, aqui, ó. Raiz quadrada de 225. É nesse número que ela pensou. Aqui, a calcula as expressões abaixo. Então, primeiro, vocês vão calcular aqui, ó. Raiz quadrada de 255, raiz quadrada de 9. E vai colocar aqui na frente. E dividir, tá? Então, que número vezes ele mesmo dá 255? E que número vezes ele mesmo dá 9? Coloca aqui e divide. 144. Qual é a raiz de 144? Qual é a raiz de 16? Vai multiplicar os resultados depois. Vou fazer essa D aqui, ó. pra vocês verem. Então, a raiz quadrada de 121, a gente já viu lá que é 11. Menos a raiz quadrada de 49 é 7. E 11 menos 7 é 4. Tá? Então, a D já tá pronta. Vocês vão fazer A, B e a C, tá bom? Pode olhar lá naquela tabelinha que tem as raízes aqui, certo? Fiz um risco sem querer aqui, deixa eu apagar. Agora, a raiz cúbica de números naturais. Para obter a raiz cúbica de um número natural, é descobrir que número, esse número elevado a terceira agora, potência, resulta no número mencionado. Por exemplo, para obter a raiz cúbica de 8, devemos descobrir qual é o número que elevado ao cubo, que seja a terceira potência, resulta em 8. Então, nós vamos resolver aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Então, agora eu preciso de um número 3 vezes ele mesmo que dê 8. Então, se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Se eu fizer 2 elevado ao cubo, aqui é 1 elevado ao cubo, ó. 1, repete 3 vezes. 2 elevado ao cubo, ó. É 2 vezes 2, vezes 2, ó. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, ó. Então, quando for raiz cúbica, eu preciso de um número que 3 vezes ele mesmo dê como resultado o número que está dentro da raiz. Então, aqui eu queria raiz cúbica de 8. Aí, eu fiz 2 vezes 2, vezes 2, deu 8. Então, a resposta é 8. Então, sempre 3 vezes ele mesmo. Aqui ele já deu a resposta. Então, nesse caso, é 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Como vimos anteriormente, nesse exemplo, 8 é o radicando, 3 é o índice, 2 é a raiz quadrada, que é a resposta, né? Observem os exemplos a seguir. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 elevado ao cubo que dá 125. Então, é 5 vezes 5 que dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. 5 repete 3 vezes. E aqui é a mesma coisa, a raiz cúbica de 343 é 7, porque 7 elevado ao cubo é 343. Então, 7 vezes 7 é 49, 49 vezes 7 dá 343. Uma boa forma de obter raízes cúbicas mais usuais é saber os cubos mais usados, né? Então, aqui ele fez a tabelinha igual do elevado ao quadrado lá. Aqui, ó, 1 elevado ao cubo é 1, vezes 1, vezes 1 dá 1. 2 elevado ao cubo é 2, vezes 2, vezes 2, que dá 8. 3 elevado ao cubo é 3, vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 27. Então, ele fez algumas aqui até o 10. Observe que o cálculo da raiz cúbica está associado ao estudo das medidas das áreas de 1 cubo em seu volume. Quando calculamos o volume de 1 cubo, elevamos a medida da aresta ao cubo. Então, calcular a raiz cúbica de um número pode ser interpretado como calcular a medida da aresta de 1 cubo, cujo volume foi fornecido. Exemplos. Qual a medida da aresta de 1 cubo, cujo volume é 64? Então, é 4 elevado ao cubo, que dá 64, então a resposta é 4. Então, podemos dizer que a medida da aresta do cubo é 4. Qual a medida da aresta de 1 cubo, cujo volume é 729? Como 9 elevado ao cubo é igual a 729, a raiz cúbica de 729 é 9. Então, podemos dizer que a medida da aresta do cubo é 9. Então, sempre procurando um número que 3 vezes ele mesmo dê o número que está dentro da raiz. Então, aqui tem algumas raízes para vocês calcularem. Cúbica, né? Se tiver dúvida, dá uma olhadinha na tabela da página anterior. Lembrando que tem que ser 3 vezes ele mesmo para dar o 27, tá? Que número 3 vezes ele mesmo dá o 27. Aqui. Um brinquedo tem feito muito sucesso é o cubo mágico. O exemplo mais tradicional do cubo é o formato de 3 por 3 por 3. Então, é 3 quadradinhos aqui por 3, tá? E por 3 na largura também. Em que uma das faces tem 6 de cada cor? Em que cada uma das faces tem 6 faces de cada uma de cada cor? Após emberalhar esses cubinhos, o jogador tem o desafio de voltar à forma original. Há uma versão mais difícil, cujo envolve um total de 64 cubinhos. Supondo que o cubo seja maciço, qual o formato dessa nova versão do cubo mágico? Lembrando que o cubo, a gente vai ter que achar a raiz cúbica de 64, tá? Então, que número 3 vezes ele mesmo dá 64? Ou seja, que número elevado ao cubo vai dar o 64? Sabe-se que um número elevado ao cubo resulta em 1.331. Qual é esse número? Então, a gente quer aqui a raiz cúbica de 1.331. Vocês podem fazer por tentativas. Então, a gente viu lá que a raiz cúbica de 1.000 é 10. Porque 10 vezes 10 é 6, 100 vezes 10 é 1.000. Então, vai ser um pouquinho maior que 10 aqui. Aí, vocês vão tentando. 11 vezes 11 vezes 11, 12 vezes 12, vezes 12. E ver qual número que chega no 1.331. Utilize os sinais maior, menor ou igual para preencher adequadamente as vacunas abaixo. Então, aqui é 3 elevado ao quadrado. E aqui é 2 elevado ao cubo. Vocês vão resolver, por exemplo, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Então, deu 9 e 8. 9 é menor que 8, é igual a 8, é maior que 8. Daí, vocês vão completar. Lembrando que a boquinha, quando está aberta, é para o lado que está maior. Então, aqui vocês vão calcular 10 elevado ao cubo e 30 elevado ao quadrado para ver quem é maior e colocar o sinalzinho aí de maior, menor ou igual. Tudo bem? Próximo aqui. Expressões numéricas com potências e raízes. Já sabemos que as operações com expressões numéricas é uma ordem de hierarquia que devemos respeitar para resolver tal expressão. Então, primeiro os parênteses, segundo os colchetes, terceiro as chaves. E aqui o que vai mudar é que primeiro a gente resolvi a multiplicação e divisão, só que agora vai entrar a potência e raiz em primeiro. Só depois multiplicação e divisão e só depois adição e subtração. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui a letra. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a letra I. A letra I, vou resolver aqui. Então, nós vamos resolver primeiro a raiz e potência. Então, está lá a raiz de 25. É 5. Vezes 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, que é 4. Mais 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 2, que é 8. Dividido por raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, lembrando que a gente tem que fazer primeiro, multiplicação e divisão. 5 vezes 4, 20. Mais 8 dividido por 2, 4. E 20 mais 4, 24. Dá tempo, acho que, de fazer mais uma aqui. Deixa eu ver uma com parênteses aqui. Vamos ver a letra C. Então, chaves, 4 vezes 5, menos 2 elevado à quinta. É 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 menos 2, fechou. Dividido por 15. Vezes raiz quadrada. Tem a chave aqui. Raiz quadrada de 16, que é 4. Vezes 4. Então, aqui, continuando. 4 vezes 5. Tá? Já coloquei o resultado aqui. 4 vezes 5. Menos. 32 menos 2. Já podemos colocar sem o colchete, ó. Tá vendo aqui? Menos 30, dividido por 15, vezes 4. Então, aqui, 4 vezes 5 é 20. Menos 15, 30 dividido por 15 é 2. Vezes 4. E aí, nós temos 20 menos 2, 18. E 18 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. Com 1. Com 3, 7. 72. Então, dá 72, tá? E aí, vocês resolvem as outras, tá bom? Então, até a semana que vem. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no grupo do WhatsApp, ok? Tchau, tchau.